E teve um promotor, e isso fala muito sobre o humano no Ministério Público, que se chama Denis Pestana. Ele teve uma doença, faleceu, todos do Ministério Público Paraná sabem, e para mim ele foi uma grande referência de forma de atuação do Ministério Público. Então eu me lembro que quando ele falava assim, falaram assim, não, você tem que conhecer o Denis, o Denis é um baixinho assim e tal, ele é assim, meio rigoroso, e aí certa feita eu estava, como eu morava aí no Paraná, e estava sozinho, digo, vou ficar aqui na promotoria, saia muito tarde da promotoria, então estava aí, veio lá um rapaz baixinho, bateu, depois não, digo, doutor, já acabou o expediente aqui, então eu estava pensando que era um advogado, não pela figura, nada em relação ao advogado, não, o artigo 6º do Estado da Ordem dizia, ah, hierarquia que promotou o juiz e advogado, mas estava fora do expediente, não seria, não era interessante fazer um atendimento ali, que era 8 horas da noite. Ele, não, eu sou o Denis Pestana. Quando eu olhei, ligou a simpatia, ele sentou e conversamos. Dali em diante, ele saia tarde da promotoria, e ele tinha uma força de trabalho que superava qualquer pessoa que estivesse na sua plena saúde. Ele, vi Denis trabalhar de cadeira de rodas, despachar processos, e vi Denis me receber por duas vezes, na minha despedida, na verdade, na minha despedida do Paraná, quando eu estava em Arapongas, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, ele foi lá, não, rapaz, eu digo, mas Denis, como é que você está aqui, rapaz? Ele foi andando devagar, me deu os livros, fez uma dedicatória, esse é o Ministério Público que nós queremos, e tal, e tal, e tal. E aquilo ali me marcou muito, e depois eu voltei já no Ministério Público da Bahia, eu voltei disso não, meu amigo, eu tenho que me despedir dele. Já sabia que ele já estava no caminho de fazer a passagem dele, e voltei. Ele foi na cadeira de rodas, a gente tirou ele, fomos, jantamos, almoçamos. A esposa dele, a época, até falou assim, mas Denis, você vai tomar uma champanhe e tal? E se não, vou tomar aqui um pouquinho, porque estou com meu amigo. Então, eu acho que isso, para mim, é muito significativo, sabe, doutora Sama? É a possibilidade de construir laços duradouros, laços que vinculam o nosso pensamento, o nosso coração. Eu entendo o momento em que tem que ser flexível, tem que saber negociar, dentro do Ministério Público de perspectiva consensual, mas tem um momento em que a gente tem que saber agir, e não pode perder o tempo de agir. E a gente aprende isso, não aprende de forma sozinha. Como se diz por aí, não se chega a lugar nenhum de forma sozinha. Então, eu queria dedicar esse podcast ao meu amigo imortal, Denis Pestana. Procurem saber da história desse gigante que atua na infância da juventude, atua na improbidade, duro da queda, jogava duro, e aprendi muito com ele. Música 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 Música